E a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais divulgou os números de exportação durante o mês de janeiro, no final da tarde desta última quinta-feira. E para o milho, de acordo com a ANEC, houve uma queda quando comparado ao mês de dezembro de 2018, uma queda de 22%. Por outro lado, quando comparado janeiro de 2019 e janeiro de 2018, mesmo período sazonal, a alta nos embarques foi de 30%. É o que você confere agora comigo no Agricultura BR. Veja comigo agora na tela como é que ficaram os números da ANEC. Nós temos aqui janeiro de 2019 com embarques de 3 milhões de toneladas. Esse número fica 30% superior a janeiro de 2018, uma vez que os embarques naquele momento totalizaram 2 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com a ANEC.